Depois de pegar o nosso motorhome no Porto, no Texas, chegou a hora de começar a viajar pelos Estados Unidos de motorhome. A gente vai dirigir de Austin até o estado do Colorado, passando pelo estado do Novo México, paisagens nevadas e pegando um frio danado por aqui. Bom dia. Noite fria. Mas não tão frio ganhando. Ele tá muito preguiçoso. Mas vamos lá, que a gente tem um dia inteiro de estrada pela frente. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Não vejo a hora, eu tava com muita saudade. Um cafezinho. Eu vou cozinhar na minha cozinha, na minha casa, vou fazer um café da manhã especial pra gente. Boa, bora. Tava com saudade de arrumar cama. Ah, cara. Tá muito bom. Estar de volta. Depois de todo o calor da Colômbia, dormi uma noite friazinha, foi bom. Friazinha tá demais, né? Não, tava agradável, assim. Ah, eu senti frio. Com uma jaquetinha e uma coberta, tava show, mas tá frio. Acho que lá fora deve estar uns 8 graus. Olha aí a temperatura. Agora eu não consigo ver. Então, deve estar friozinho. Mas a gente vai, hoje, colocar o diesel no aquecedor pra poder ficar quentinho a noite em casa. Vou testar esse café que a gente comprou no mercado. Pra que seja bom. Pra que seja bom. Vamos ver o que minha rainha aprontou na cozinha. Muito bom. Explica pra galera aí. Então, ó. Aqui tem waffle com ovo frito, abacate e ovo. Tá bem gostoso. E esse aqui tem umas frutas em cima. E a gente vai tomar com um maple syrup, que é tipo um mel deles. É um xarope bem gostoso. E agora a gente tem que, enfim, depois do café, dar tchau pros nossos amigos. Ir lá na loja tentar trocar o chip de internet pra botar essa bichinha aqui pra funcionar. E depois a gente pega a estrada. Só que a casa ainda tá uma bagunça. Então, ao longo dessa viagem até o Colorado. A gente vai até Denver. A gente quer arrumar as coisas e mostrar isso pra vocês. Pra deixar nossa casa. E quando chegar em Denver, ó. Nos trinques. E aí vocês vão acompanhar os primeiros quilômetros pelas estradas americanas então com a gente. E a gente dormiu aqui no estacionamento essa noite. Do condomínio deles. Olha só. Que massa. E aqui atrás é um campo de golfe e tal. Muito legal. E aí a gente se encostou aqui. Deu direitinho. E a gente ficou com espação lá atrás. Mas a gente vai lá dar tchau pra eles agora. E pra quem chegou aqui agora. Esse casal de amigos que a gente tá hospedado. Eles são americanos. Moram aqui no Texas. E a gente se conheceu lá na Argentina. Em 2020. Quando começou a pandemia. A gente tava viajando juntos de motorhome. Nos conhecemos na estrada aleatoriamente um dia. Mandamos mensagem no Instagram pro outro. Fomos jantar. E começamos a viajar a Chile e a Argentina. E aí a pandemia nos prendeu naquela fight. A gente ficou lá um tempo com eles. Até que eles voltaram pros Estados Unidos. A gente nunca mais se viu. E agora justamente pro Texas a gente mandou o nosso motorhome. E aí eles nos receberam aqui na casa deles. Essas praticamente duas semanas que a gente ficou aqui. Esperando o motorhome chegar. Da Colômbia. E arrumando as coisas. E foi muito importante pra gente. Porque a gente ia gastar uma grana. E foi muito legal estar com amigos. A gente se sentiu super em casa. Nos levaram pra conhecer a família e tudo mais. ver jogo de futebol americano. Vocês viram aí, né? Muito massa. Sim, eles são pessoas muito queridas. Muito especiais. Tô ansiosa pra ver o ônibus deles daqui a um ano. É. Mas chegou a hora de dizer tchau. Vamo lá. Tchau. 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 Vamos ver você em Colorado. Ohhhh, vamos ver você em algum dia. Sim. Algumas meses. É só um dia. Augusto. Sim, Augusto. Estamos lá. Estamos trabalhando para você. Vamos voltar qualquer hora. Obrigado. Eu tenho que ir ao outro lado. Dutch? O próximo vai ser mais tarde. Exatamente. Você vai vir conosco? Nós vamos te esquecer mais do que nós vamos nos esquecer. Você é o favorito, Dutch. Primeira parada, o aquecedor. Como vocês podem ver no chão, a gente teve um pequeno problema técnico. O Ale foi pegar o negócio para encher e aí estava saindo um pouco de diesel. A gente ficou com medo de colocar no carro e sujar o carro todo. Então a gente acabou enchendo o nosso galãozinho pequeno. Lembra que a gente tem um galãozinho pequeno? Que é o galão extra do diesel. E a gente tem um funil. Então mais tarde a gente vai usar o funil para passar o diesel desse galão para o tanque do aquecedor. Agora vamos encher o carro. Que já estava na reserva. Vocês lembram quando a gente encheu lá? Que deu 490 reais, né? Eu acho que aqui não vai dar muito longe disso porque a gente já estava na reserva hoje de novo. Para encher o galão de 10 litros a gente gastou 9,45 dólares que deu 48 reais. E para encher o tanque hoje deu mais barato, deu 342 reais. Então ficou menos pior a conta. Acho que talvez estivesse bem na reserva ontem. Agora bora lá tentar resolver esse negócio do chip de internet. Ah, mas o que vocês conheceram em Austin? O que tem que fazer em Austin? O que a gente conheceu em Austin foi esse complexo aqui. TJ Maxx, Best Buy... Né, Alexios? A gente conheceu a cidade. Foi ou não foi? A gente deu uma volta pela cidade no vlog que a gente chegou aqui, né? Só que a gente veio muito aqui resolver essas situações. E você vai rodando pelos Estados Unidos e tem vários desses complexos enormes de shopping. Assim, que tem meio que tudo dentro desses shoppings... Abertos? Abertos, sim. Vamos lá tentar trocar o chip, não sei se vai dar certo. E aí deu certo? Problema resolvido. Eles devolveram o dinheiro? Eles... Eu troquei por um chipzinho mais barato que eu tenho que colocar a internet depois. Comprei umas pilhas para a nossa balança de café. E eles me devolveram o dinheiro. No cartão. Ai, que bom. Então, minha galera... E você acha que esse chip vai funcionar? A gente vai testar. Então, é galera. Partiu Colorado. A gente vai ter muitas horas de estrada pelos Estados Unidos. E vocês vão com a gente. A estrada é muito boa, cara. A estrada é muito boa. Eu coloco... Ninguém tá preocupado com a estrada agora, galera. Só consegue se concentrar em você cantando. Entendi. Entendeu? Eu tô gritando no módio aqui de cantar inglês. Cara, a estrada é muito boa. Você coloca no piloto automático e todo mundo corre. Eu tô aqui... Eu troquei o sistema do carro aqui de quilômetros para milhas por hora. Porque aqui é milhas e eu não sabia se eu tava fazendo a velocidade permitida e tal. Mas, basicamente, 100 km por hora dá 62 milhas. Porque é 1.6 de diferença. Tem que multiplicar. Então, eu só coloco no piloto automático e todo mundo... Sabe? E eu tô a 100, 110, 120 e os caras tudo passando por mim. Bizarro. Uma delícia. Gente, observem esse homem cantando música lenta, romântica, no vibe aqui. Porque nem só de sertanejo vive o homem, né? Vocês veem que o Ale é um cara muito atlético culturalmente, né? Na América Latina ele canta as músicas em espanhol. Aqui ele já mudou pra vibe dele americana. Vamos ver o que vai nos aguardar no México. Eu tô ansiosa pra ver o Ale com esse bigode no México. O bigode já tá aqui. ? e E E E E Ainda falta, atualizando vocês, quatro e meia da tarde já, a gente saiu perto do meio-dia, mais ou menos, ainda faltam 1.060 km, 9 horas e 21, então a gente rodou hoje o dia todo, mas eu queria chegar cedo amanhã em Denver, então minha sugestão é, rodamos até onde a gente puder, encontramos um lugar para dormir, não sei aonde, porque vai ser a nossa primeira noite no motorhome aqui pelos Estados Unidos, fora do condomínio dos nossos amigos, então não sei como vai ser para dormir, vão ter que descobrir um lugar, é no aplicativo, como é uma nova vida de aprendizados aqui para a gente, fora da América do Sul, mas vamos até onde a paisagem está bonita, está com o pôr do sol, a estrada continua muito boa, então vamos seguir. A gente ainda está no estado do Texas, mas olhando ali para a esquerda da pista a gente viu um pouco de neve, então deve estar bem frio lá fora, isso já diz um pouco do que nos espera no Colorado, porque esse aqui que é mais quente já está com um pouco de neve na lateral da estrada, imagina só lá. Olha meu povo, rodamos esse estado do Texas, tá? Mas você está aí, fala aí, piloto automático! A gente está na cidade de Amarillo, Amarillo, Amarillo. Está cansado? A estrada é impecável, só piloto automático aqui, tiro meu pezinho, só fico curtindo, mão na direção, cara, 100 por hora, ó quebrando, só que o combustível acaba e a gente tem que encher e vá a dólar, e vá a dólar. E toma a dolazinha, né Aleixo? Vá a dólar, né? Eu falei com a Aleixo que a gente tinha que arrumar um trabalho aqui nos Estados Unidos, porque está complicado. Está complicado, very complicated. Será que é que é o limpo e vidro, faz mais algum serviço do seu veículo? Uma massagem nos pés. Massagem nos pés? Já está aí voceado? Na real eu quero a minha casa limpa, estou incomodada da gente desligar esse motômetro do carro aqui fora do lugar. É legal esse trabalho aqui de encher o seu próprio negócio aqui, o seu próprio carro. É, mas hoje de manhã não pareceu que você mandou muito bem. Não, enfim, estou aprendendo esse sistema deles aqui, não tem frentista, né? Você vem e abastece o seu carro. Passa o cartão primeiro, abastece e aí de quando você termina ele faz a cobrança no cartão. A gente já ouviu história de restrição para passar a noite em lugares aqui nos Estados Unidos, mas eu fiquei preocupada de olhar o iOverlander, que é o aplicativo que a gente olha lugares para dormir, e não achar nada. Mas eu estou olhando porque agora já está bem tarde e a Leita está começando a ficar cansada e eu também. Estava olhando, tem vários lugares pelo caminho, inclusive umas áreas do lado da estrada que eles chamam de área de descanso ou área de piquenique. Então tem várias opções de lugar para estacionar, então eu fiquei mais tranquila, acho que dá para a gente seguir mais um pouco para chegar no lugar que eu vi aqui que parece ser bacana, que é uma área dessas de passar a noite, que fica perto da estrada aqui daqui a uns 40 minutos. Deu 1.054 quilômetros hoje. Caraca, acho que foi o que a gente mais fez por um dia em um dia. Pode ter sido do nosso recorde de estrada, hein. Faltam 3 horas e 55 para amanhã, 420 quilômetros para a gente chegar em David. A gente está na verdade no estado de Novo México. É, eu falei Colorado errada. Então a gente já passou pelo Texas, já rodamos muito do Texas, vamos dormir aqui no estado do Novo México e amanhã a gente vai para o terceiro estado nesse rolê aí, Colorado. Vamos para a nossa casa? Vamos ligar o aquecedor, né? Só para vocês terem ideia, está 2 graus lá fora. E tem gelo no chão aqui, amanhã eu mostro para vocês que está meio nevadinho aqui. É, minha galera, estamos chegando no frio. Está com fome? Fome e frio. A gente precisa ligar o aquecedor para dar um gás na casa, né? Porque a casa está gelada. Aqui na cabine está quentinho porque a gente estava com o ar quente. Mas lá, lembrando, parece que entraram na van e arrombaram ela e quebraram tudo. De tão bagunçado que está o negócio. E está um frio aqui, meu amigo. A gente vai precisar resolver essa situação do frio e da bagunça antes de dormir. É bem quente, bem forte. Muito sucesso. Minha rainha, preparando um rango. Raviole de trufa com cogumelo. E eu vou fazer um molhinho só de manteiga, assim, com um pouquinho de alho, que eu sei que o Ale gosta. E um queijinho ralado. Vamos ver. Você está feliz de estar de volta na estrada com essa casa? Bate aí. Muito. Muitas aventuras pela frente, minha rainha. Beijo, olha. Amanhã tem muito chão pela frente ainda, mas, cara, felizão demais que o aquecedor funcionou. A gente está indo para pegar muito, muito, muito frio. E está funcionando super bem. A casa está bem quentinha, né? Então vai ser ótimo para encarar essas aventuras. Amanhã vocês provavelmente já vão ver neve por aqui, porque eu estava olhando aqui fora, está cheio de neve em volta. Mas eu vou mostrar para vocês quando acordar. Vamos comer. Nesses momentos que a comida fica boa, que ele tem que lembrar quando ele for no mercado e ficar sem paciência. Verdade. Bom dia, galera. Menos 2 graus lá fora. Uma noite bem fria. Aqui dentro a gente desligou o aquecedor para dormir, porque também, primeira vez, não quero deixar ligado. Não sei o que pode acontecer, se pega fogo, se sei lá, ok? Então a gente não deixa desligado. E aqui dentro a gente deu uma esfriada, aqui está 10 graus. Mas, é, está legal. A gente dormiu de boa, né? Uma cobertinha, mas, agora de manhã é a hora de sair da cama, fazer café, seguir estrada. Mas eu vou ligar o aquecedor de novo, porque pelo menos para ficar quentinho nessa manhã, enquanto a gente faz café aqui dentro de casa. E enquanto minha rainha está deitada, ela vai mostrar para vocês a paisagem lá fora, para vocês verem já o que nos espera. Depois eu vou dar uma volta ali fora para mostrar para vocês melhor também. Mas olha só. Tudo nervadinho. Enquanto ela vai organizando o nosso café da manhã, eu vou aproveitar que eu quero fazer xixi para ir lá fora, mostrar para vocês como é o banheiro, que eu também não tenho ideia, que a gente não foi ontem. Olha só que legal aqui, tem umas áreas de piquenique, uma aqui, tem outra ali, tem outra aqui. Olha o banheiro. Pia, tudo impecavelmente limpo. E aí tem algumas cabines. Não sei se tem chuveiro, não. Olha que limpeza, gente. E assim, é legal ver um lugar público assim, todo arrumadinho, né, tudo limpinho, preservado. As pessoas educadas, você vê aqui, todo mundo em silêncio nessa hora da manhã. Eu não sei se é assim no país inteiro, claro, mas a impressão que eu tive é que as pessoas respeitam muito aqui os lugares públicos, né. E no Brasil a gente está vendo uma movimentação contrária das pessoas proibindo o motorhome em alguns lugares, né, regulamentando melhor. Porque muita gente não tem respeitado, né, o lugar público. A tarefa mais difícil nesse frio é, com certeza, lavar a louça, lavar o rosto, essas coisas. Escovar os dentes, porque a água sai gelada. E essas são as nossas canequinhas de estrada, né. Sempre que a gente vai dirigir e tal, a gente fecha elas, são da Stanley, ó. A gente usa elas há um ano e pouco, já é uma delícia, uma delícia. Porque você faz o café, fecha, e o café fica quentinho. Cara, já aconteceu de eu fazer café, fechar, botar lá na cabine e esquecer. E aí no fim da tarde fui tomar e ele estava quentinho ainda. E é bom porque essa nossa chaleira, né. Tem 500ml, né. Isso. E essas aqui tem 250ml cada. Então a gente divide sério, tio, café, brew, pra cada um ficar perfeito. Mas a organização da casa, que ficou bem bonitinha, era a ilusão. Que a gente ainda tem que desfazer todas as mochilas que a gente veio do Brasil pra cá. Roupa limpa, que a gente voltou pra lavar nesses dias com os nossos amigos. A roupa pra desfazer. Gente, é muito legal estar vendo neve por todo lado. Parece que finalmente a ficha caiu que a gente está aqui. Que deu tudo certo. O arroz chegou, a gente vai esquiar se tudo der certo. Agora eu tô ficando um pouco preocupada porque tem muita... Assim, a gente já visto um pouco de neve ali atrás. Andamos um pouco, poucos quilômetros. E aqui já tem neve por todo lado. E a minha preocupação é que a gente não tem pneu de neve. E a gente não tem corrente. A gente vai chegar em Denver, que é uma cidade muito grande. E a ideia é perguntar pro pessoal aqui. Tipo, vocês acham que a gente tá precisando pegar... Ver a situação pros próximos meses, pros próximos dias aí. Pra ver se a gente compra ou não compra, né? Eu não queria comprar pneu de neve porque vai ser uma fortuna. E além disso vai ser um trombolo, não tem onde a gente botar pneu. É, não vou ficar guardando pneu aqui porque a gente não tem onde guardar. Então, fora de cogitação. Então, a saída é comprar uma corrente que é mais barata e tal, né? Vamos ver se a gente encontra algumas alternativas mais baratas. Mas eu acho que por precaução, talvez até seja uma boa mesmo, né? A gente passou pelo Texas, Novo México. E agora a gente tá no Colorado, o terceiro estado que a gente tá passando de carro. E a título de curiosidade dos Estados Unidos tem 50 estados no total. Sendo que o Alasca é o estado mais extenso, maior. E o Rhode Island é o estado menor aqui do país. E o estado mais populoso é a Califórnia. E o menos populoso é o Wyoming. É de arte! Um cracker! Um cracker com tomate, um alface. Come tudo! Na boca! Ah, vai cair! Um cracker! Ah, vai cair! Ah, vai cair! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá estranho mesmo. Não tá? Tá gostoso? É que você tem gosto, você gosta de comida meio infantil, né? Gosto. Fica mac and cheese, sabe? Essas coisas. É a minha cara. Mas eu tenho melhorado o meu gosto. Depois de conhecer você, nesses últimos anos maravilhosos da minha vida. Tô comendo muito bem. Mas eu ainda gosto de uma porcaria. A previsão dos próximos dias é de fazer menos 18 graus. E a máxima. Adivinha, gente. Menos 11 graus. Então o mais quente daqui a... Hoje é sábado, segunda-feira daqui a dois dias. O mais quente vai ser menos 11. E vocês acham que amanhã vai ser bom? Amanhã a máxima é menos 7 graus. E a mínima é menos 16. Ou seja... Agora tá menos 6, né? A gente vai se ferrar. E a mínima é menos 7 graus.